Deixa a porta aberta Eu vou voltar Pra descansar no seu sorriso Se a dor me alcança Deixa a porta aberta Só pra mim Preciso me encontrar de novo Pra te fazer feliz Deixa que eu volto Pra nós dois Sei que o nosso depois Ainda há de existir Deixa que for prazer Será? Eu volto pra te colorei Mas hoje eu só vou buscar A cor que falta em mim Deixa que eu volto pra nós dois Sei que o nosso depois Ainda há de existir Deixa que for prazer Deixa que for prazer Será? Eu volto pra te colori Mas hoje eu só vou buscar A cor que falta em mim 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 Obrigado.